No mundo de portas trancadas, o homem com a chave é o rei. Em um passado recente, houve um homem que ao invés de usar as chaves certas, tentou forçar a fechadura. Seu nome é Rox Gizbeck, o pirata que queria ser rei do mundo. Seus atos eram tão infames que beiravam o terrorismo e por conta disso, toda sua história foi apagada dos anais da marinha, ficando vivo apenas na mente de velhos marinheiros ou ex-companheiros que até mesmo hoje se recusam a contar sobre o tempo dos piratas Rox. Gizbeck foi uma luz apagada da história, mas querendo ou não, a atual era dos piratas é mais influenciada por Gizbeck do que o próprio Gold Roger. Quando o rei dos piratas proclamou sobre seus tesouros e riquezas, ele levou uma nova era a partir para o mar, mas essa nova era não sabia que ainda iria se deparar com os piratas envolvidos diretamente com o rei do mundo. Os cinco imperadores são os últimos resquícios da luz de uma era escura, como Rox Gizbeck influenciou cada um dos imperadores. Quer saber esses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaric, mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tenho trazido um vídeo de Rox Gizbeck, esse infame e notório pirata que influenciou praticamente todos os poderosos do mundo. Qual a sua conexão? Como influenciou diretamente cada um dos imperadores que hoje dominam completamente o novo mundo? Tem muita coisa interessante nesse vídeo. Conexões, tabus com a qual o Zibbeck veio a se envolver, armas ancestrais. E claro, como cada um sofreu essa influência direta desse pirata que superou até mesmo o Roger em alguns quesitos. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, se ele toma galáctico, deixa um like. E agora com vocês, todos os segredos do rei do mundo. Então vamos lá. Rox Gizbeck era considerado tão formidável que foi preciso Gold Roger e Monk de Garpe se unirem e lutarem juntos pra conseguir derrotá-lo. O homem era um monstro, mas em minha humilde opinião, o que o tornava ainda mais perigoso era o conhecimento que ele possuía. E com conhecimento, um desejo nasceu por conta dele. Zibbeck queria ser o rei do mundo. E curiosamente, durante os eventos atuais da série Na Reunião dos Vinte Reinos, chamado Reverie, o irmão de Sabo, Estelle, acreditava que sentar-se no trono vazio do castelo Pangea o tornaria o rei do mundo. Não sabemos se Zibbeck estava ciente da existência desse trono ou foi uma mera coincidência. Eu prefiro acreditar que ele sabia muito mais do que qualquer um imagina. Uma das poucas informações que temos dele foi que ele mexeu com os tabus do mundo. E aqui deixou em aberto uma grande possibilidade. Zibbeck pode ter alguma influência em Monk de Dragon. Não na sua tirania, mas talvez na criação do exército revolucionário. É dito em um databook que Dragon criou os Revos entre 24 e 19 anos atrás. Ou seja, após a morte de Roger e antes de Luffy nascer. Mas Dragon tinha 17 anos na época de God Valley e hoje Dragon é conhecida exatamente como Zibbeck também foi. Um terrorista. Claro que distorceram a batalha de Dragon para libertar países. Mas quem garante que não fizeram o mesmo com o pirata Zibbeck. Mas continuando. Os Rocks teriam se envolvido com informações que o governo mundial proibiu qualquer pessoa de acessar. E existem muitos tabus que Zibbeck pode ter descobrido. Falha o detalhe que antes de entrarmos nesses tabus. Eu duvido muito que Rocks e Zibbeck soubessem o que era o tesouro One Piece. Ou a vontade dos D. Ele podia ter uma noção da última ilha. E da importância dos D's e do século perdido. Mas não a verdade completa. Pois é dito que Roger foi o primeiro a chegar em Left Tail nos últimos 800 anos. Então Zibbeck não sabia de tudo. E com isso em mente com o que exatamente Rocks de Zibbeck se envolveu. A primeira e mais óbvia resposta é os Poneglyphs. Zibbeck provavelmente tinha algum meio de ler os Poneglyphs. Seja pela voz de todas as coisas. Por saber interpretar os símbolos perdidos. Por ser alguém que tenha a tribo dos três olhos na sua tripulação. De alguma forma isso lhe permitiu aprender partes e fragmentos da história antiga. Se Zibbeck sabia algo do trono vazio. Provavelmente foi desta forma que ele soube da existência do Rei do Mundo à espreita. Ele pode ter procurado derrubar os Dragões Celestiais. E por extensão em Samai. E com isso usurpar a posição para si mesmo. E é claro que para fazer isso. Ele descobriu pelos Poneglyphs a existência das Armas Ancestrais. É quase certeza que Zibbeck estava atrás delas. E porque eu posso afirmar isto para vocês pelas informações dos seus ex-piratas Rocks. Shik, Big Mom e Kaido conhecem as Armas Ancestrais. E provavelmente escutaram sobre isso pela primeira vez a bordo do navio de seu capitão Rocks de Zibbeck. Além do que fazer parte dos Piratas Rocks. Pode ter sido a grande forma de como Big Mom e Kaido souberam dos Road Poneglyphs. E de sua importância. Curiosamente, há 39 anos atrás, Goldie Roger e sua tripulação foram as primeiras pessoas conhecidas a chegarem à ilha de Road Star. A última ilha que o Log Pose aponta. E ao alcançá-la, eles perceberam que havia mais uma ilha à sua frente. Mas o Log Pose não conseguia registrá-la. Roger então começou uma jornada para descobrir a rota final para Left Tail. E um ano depois de Roger chegar em Road Star, tivemos os eventos que levaram à suposta morte de Zibbeck. Então pode ou não ser coincidência, pois Roger foi o maior rival do infame Pirata Rocks. Zibbeck deve ter chegado à mesma ilha após Roger. E sua busca para superar Roger pode ter levado aos eventos de 38 anos atrás na ilha de God Valley. Onde Garp e Roger se uniram para conter a revolta dos Piratas Rocks. Onde os mesmos tinham vindo para a ilha para supostamente matar os dragões celestiais reunidos lá naquele dia. Sengoku nos diz que God Valley era uma ilha cuja existência o governo mundial desejava manter em segredo e que desapareceu. Isto implica que o governo mundial estava encobrindo a identidade desta ilha antes mesmo do incidente com os Rocks. Mas porque eles tentariam encobrir a existência da ilha de God Valley e mais ainda o que atraiu Zibbeck até aquele lugar? Pode ser que a ilha abrigava o último ovo de um dragão. Os dragões celestiais iriam se reunir até lá para tentar adquiri-lo de alguma forma devido a sua paixão por dragões. Eles mesmo se autodenominam dragões. O seu símbolo é o casco de um dragão. Eles ordenaram que Vegapunk criasse dragões artificiais. Mas a fruta artificial criada por Vegapunk especificamente era de um dragão. Inclusive talvez isso explique até mesmo o ovo gigante no navio The Roger. Talvez Gold Roger tenha tirado aquele ovo gigante de God Valley. E talvez aquele dragão esteja guardando Left Tail ou algo parecido. Esse ovo pode até mesmo ser Uranus. Arma ancestral ligada aos céus. Se aquele ovo realmente for uma arma ancestral temos certeza do que levou Zibbeck e os piratas Rocks até a ilha de God Valley. E mais ainda porque Roger chegou cedo na última ilha de Left Tail. Poseidon não havia nascido e o ovo claro não havia chocado. Zibbeck caiu e uma nova era não existiu por ele não reacender a chama. Sua luz foi apagada mas após a sua suposta morte. Os remanescentes dos piratas Rocks tinham conhecimento e decidiram por conta própria dominar todos os mares a sua maneira. Nascia a corrida para chegar à última ilha e Roger fez isso primeiro. Com a morte de Roger a vaga do rei dos piratas ficou em aberto. E isto deu origem ao que conhecemos hoje como os Yonkos. Os imperadores do mar que lutam pelo título de maior pirata dos mares. Mas independente da grande era da pirataria iniciada por Roger todos os mais poderosos atualmente tem grande influência direta de Rocks de Zibbeck. Começamos falando um pouquinho de Barba Branca que não parece ser o tipo de pessoa que se associa ou se alia a alguém tão selvagem e cruel como Zibbeck. Mas ele o fez acho que era porque ele estava usando todo o tesouro que ele estava obtendo para financiar todo o sustento do povo da ilha Esfinge. É dito que piratas se reuniam na ilha Colmeia em busca de conseguir fama e tesouros de forma rápida. Marco disse a Nekumamushi que Barba Branca acabou fazendo algumas coisas obscuras no passado para sustentar as pessoas de sua terra natal. E talvez se associar aos Rocks e cumprir suas ordens possa ser essa parte obscura de sua vida. E ali Barba Branca também entendeu o que um pirata não deve ser. Barba Branca se tornou tudo o que Zibbeck nunca seria. Já Big Mom é interessante porque ela governa seu próprio país que ela mesmo veio criar casas, seus filhos para ganhar aliados mais fortes com outras famílias. E somente os seus filhos já são um exército sólido sem contar suas outras grandes frotas. Mas um dia ela foi uma novata e precisava também de riquezas para dar início ao seu sonho de um país onde todas as raças podem viver. E honestamente não é improvável dizer que Perospero, Katakuri ou Vengidaifco podem ter nascido no navio de Zibbeck. Pois é dito que o local de nascimento deles foram em um navio ou em portos marítimos onde possivelmente esse navio estava atracado. Big Mom descobriu sobre a última ilha e os Road Polyglyphes enquanto estava ao lado de Zibbeck. Tanto que Roger para fazer a sua última jornada roubou uma cópia do Road Polyglyph que já estava de posse dela. Já Kaido ele tem todo o seu reino em Wano na palma das mãos. Um grande exército que consiste principalmente de usuários de frutas artificiais. E os piratas Rocks foram os que essencialmente ensinaram a Kaido todos os caminhos de ser um pirata. Sua tripulação segue a lei do mais forte, aquele que vence e sobe de cargo. Já que ele era apenas um aprendiz no navio dos Rocks, Kaido não parece se importar em brigar com sua própria tripulação. Desde que consiga o que ele quer, isto pode ser uma sombra, um resquício de uma característica que ele adquiriu durante o seu tempo nos piratas Rocks. Pois sabemos que os piratas Rocks eram famosos e notórios pelas brigas internas. A velha Higurashi que fez a ponte para trazer Kaido ao ano pode ter sido parte da tripulação dos Rocks também. Já que ela se transforma em Shiki o Leão Dourado quando conversa com Orochi. E para esse poder funcionar é preciso tocar em quem você quer se transformar. Kaido quer trazer um mundo de terror com guerras, chamas e cinzas. E parece ainda viver em sua mente os dias de terror que Zeebek e seus piratas levaram ao mundo. Com barba negra as coisas se tornam obscuras. Provavelmente ele é a maior má influência de todas. Titch é o oposto de Luffy, ele apenas atrai todas as pessoas más para ele. Desde que ele era um Shichibukai, ele acabou recrutando os criminosos mais notórios e infames lá de Empeodal. E desde então a sua frota continua a crescer, especialmente após a derrota dos piratas do Barba Branca. Seu exército inteiro provavelmente consiste nas piores escórias dentre os piratas. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Barba Negra tem muitas semelhanças inegáveis com Zeebek. Seu caráter geral, o navio do Barba Negra sendo chamado de Sabre de Zeebek. E a sua base sendo na ilha da Colmeia. Dizem que Barba Negra tem um grande interesse em pesquisas históricas. Talvez durante uma de suas pesquisas, ele pode ter se deparado com a história de um monstro que um dia foi chamado Rox de Zeebek. E ficou imediatamente cativado e fascinado. Como Luffy é o portador da vontade de Roger, Barba Negra é o portador da vontade do maior inimigo de Roger, Rox de Zeebek. Que talvez fosse aí quem sabe um antigo usuário da Yami Yami no Mi. E Titi ao descobrir isso partiu no navio do Barba Branca para procurar esta fruta. É dito que desde criança ele tinha um plano em mente. E ele já estava em andamento mesmo quando Barba Branca o acolheu como filho em seu navio. Barba Negra pode até ser filho de Zeebek. Mas eu prefiro realmente que ele tenha herdado a vontade desse pirata. E assim como Zeebek um dia tentou, Barba Negra quer ser o rei do mundo. Já com o Ruivo temos algo bem peculiar. O que é interessante sobre Shanks é que o conhecemos desde o primeiro dia da série de One Piece. E ainda mal sabemos algo sobre ele. O Ruivo pode ser muito bem o mais influente dos Yonkos. A maior implicação é seu encontro com o Gorosei durante a Reverie. Porém em termos de sua influência na pirataria. Não sabemos muito além de alguns territórios que ele possui. Especificamente aqueles que o Bartolomeu queimou a sua bandeira. Suas ligações criativas com Elbaf. E claro o grande fato atual decaidor dizer que o Ruivo é um dos poucos que podem lutar de igual com ele. E na minha sincera e humilde opinião acaba estabelecendo Shanks como o Yonkos mais forte de todos. Simplesmente pela progressão narrativa de o próximo pirata ser mais forte que o anterior. Bom eu como muitos outros tenho a grande sensação de que Shanks pode vir a ser filho de Zeebek. Shanks tem 39 anos. Então quem sabe durante aquele incidente de God Valley que ele teria ali um ano de idade. Roger pode ter protegido a criança após o fim da luta. Ou mesmo quem sabe esta decisão pode ter sido tomada por Garp. Talvez o avô de Luffy temendo que Shanks ainda um bebê inocente. Não aquele que levaria seu neto para o mundo do mal. Fosse morto pelos dragões celestiais por causa de quem era o seu pai. E ali ele diz as mesmas palavras que Roger diria a ele alguns anos depois. Quando pediu para cuidar de Ace. Uma criança não pode pagar pelos pecados dos seus pais. Mas essa parte é muito teórica e pode ocorrer ou não. Até mesmo o Bug tem idade para ser filho de Zeebek. Mas o que eu gosto de Shanks se encaixar nesse perfil são as entrelinhas dos seus poucos diálogos. Barba Branca diz a Shanks que a cicatriz que ele recebeu daquele cara dói quando ele vê o ruivo. Esse cara na minha opinião é o próprio Zeebek. Como na tripulação era muito propensa a brigas internas. Zeebek pode ter lutado contra o Barba Branca. E vale mencionar que naquela época dos Piratas Rocks. O Edward ainda não era considerado o homem mais forte do mundo. Essa alcunha veio após o fim dos Rocks. Mas ao mesmo tempo existe um grande argumento que talvez possa deixar para vocês. De que Shanks talvez não seja filho de Zeebek. Porque se ele realmente fosse. Então ele seria um portador da vontade dos D. Se Shanks carrega a inicial D. Porque Roger não confiou o futuro a Shanks. Ou seja colocá-lo no caminho para ser o próximo rei dos piratas. Em vez disso Roger queria ter um filho para ser o próximo rei dos piratas. Shanks pode ou não ser filho de Zeebek. Ele é um coringa. E o certo pirata que ele foi conversar com o Gorosei. Aí sim pode ser qualquer um. Mas a maior possibilidade é que realmente seja o próprio Zeebek. Que deve acabar tendo seu retorno para a trama central. Talvez o ruivo esteja a vida inteira esperando por isso. E sabe de alguma forma que Barba Negra é aquele que irá trazer Zeebek de volta. Trazer a escuridão para o mundo. O rei do mundo espreita pelas sombras. E a maior guerra que os mares irão ver no fim de Upis. Foi prenunciada desde a sua suposta morte. As armas ancestrais só são armas se caírem em mãos erradas. E por conta da vontade de Zeebek ainda viva no novo mundo. Parece que o mundo de terror sim irá acontecer. O bom é que sabemos que após uma longa noite de escuridão. O amanhecer sempre prevalece. E é isso galera. Essa é a grande influência que Rox Zeebek deixou no mundo. Mesmo sendo praticamente apagado da história. O novo mundo praticamente é por conta desse infame notório pirata. Que as coisas acontecem. Se não fosse por ele. Talvez Kaido e Big Mom nunca descobririam sobre os road polyglyphes. E mesmo as armas ancestrais. Afinal eles não sabem ler os polyglyphes. E não teriam como descobrir estas informações. Possivelmente escutaram lá a bordo do navio dos Rox. O mesmo Sheik e o Leão Dourado quando atacou o Roger. Ele sabia sobre as armas ancestrais. Aonde ele poderia ter descoberto isso. Possivelmente no mesmo lugar que os seus companheiros. Vale o destaque para aquele ovo que está no navio do Roger. Acontece uma tempestade ali na luta contra o Sheik. Então pode ser que o ataque a God Valley tenha alguma coisa a ver com aquela big. Aquela omelete que o Roger leva no seu navio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Se você gostou. Deixa o likezão para eu saber. Meus amigos. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.